Diz uma coisa pra mim, um papel reto. Você trabalha só pelo dinheiro ou você trabalha porque você é bom no que você tá fazendo? Porque quando você bota a cara pra fazer uma parada por fazer, pode ser que seja meia boca, mas quando você é bom pra caramba pra fazer uma parada que você ama e que você sabe fazer, além de você ganhar dinheiro, você vai satisfazer o cliente. Tem muita gente por aí vendendo sonho, entregando pesadelo pro cliente. O cliente só descobre no dia da festa ou quando procura uma assessoria que vai dar uma pesquisada no que tá rolando pra abrir o olho da noiva. Mas aí já é tarde porque já pagou aquele profissional, né? Então pensa nisso, seja bom na sua área, faça o que a sua área pede e se você quiser entrar em outras áreas, se especializa. Porque não é qualquer um que é DJ pra fazer festa de casamento. Não é qualquer som que faz uma festa de casamento. Prestem atenção, noivas, abram o olho, porque tem muita gente enganando vocês aí, vendendo sonorização pra evento. DJ Guto Silva Guto Silva Levando emoção através do som Que nem, né? e 750 E- practicou E- citoy E- 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 E-